É, então, sabendo, né, velho? Posso sentar, moço? Posso. Obrigado. E aí? É, então, é, saí da cadeia ontem. Passar um ano novo aqui de paz, só sossegado, né? Tô precisando de um celularzinho novo, mano, já vou começar a dar uns botes por aí. É, já vou dar logo um botão, já. O que que é? Tô atrapalhando? Não, 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 não. Ixi, mano. O escote tá estralando aqui nessa quebrada, cê é louco, mulher já saiu louco correndo, vai chamar os homens. E aí? Que, mano, aqui nós é do corre, sem sair, pai. Aqui nós é do corre, irmão. Tô de saídinha e é o seguinte, tô daquele jeito, hein, mano. O que que é essa parada aí? Ali é o barato. Hã? O meu espicuá. Ah, tá, os picuá do mano aqui. É, então, a parada é o seguinte, eu já vou logo começar a catar, dar uns botes logo nessa praça aqui mesmo, tá ligado? Ah, não tem tempo ruim, não. Aqui é nóis, pode deixar. Preciso levantar um dinheiro ainda hoje, aí. É, ou isso? Vai lá, um pote aonde, pai. Peraí, mano, maluco tô com a ideia. Como é que tá o graça? Oi? Como é que cê chama? Tornado, mano. Tornado? É, onde eu passo eu derrubo tudo, pai. Patisfação. Patisfação. O seu nome? Palito. O seu palito? Você ia dar quebrada aí? Não. Ah, então, por exemplo, se eu quiser... Eu vou tomar um açaí mesmo. Ah, é? Não, fechou. Pensei que passa, já ia falar pra mim não fazer um corre aqui. Não, faz o corre que você quiser, depende de qualquer área, eu corre. Ah, é, né? Então tá certo. Aí, patrão, não vou nem mexer aqui não, com o palito, já acabou de me dar um sermão aqui, então já era, fechou? Tamo junto. Tá bom então, né, pai? Então não vou aprontar nada aqui não, valeu. Tamo junto, vou nessa aí. Valeu. Não, palito, não vou não, mano. Sabe por quê, mano? Porque dentro daquele carro lá tem uma câmera, irmão. É uma pegadinha, mano. Não sei. Aí tem nem a roupa aqui, né? Dentro daquela... Ali, ó. Aquela base ali tem... Quanto viatura. Polícia Militar, tá vendo? Vou jogar lá no YouTube, beleza, mano? Vai te abra. Valeu, te abra. Já me deu... Me deu logo, ó. Já me deu logo uma injeção, mano. É? É, tô de saidinha, mano. Saidinha, vou passar o ano novo em casa e tal. E o celular que eu tô usando tá zoadinho, tá ligado, mano? E aí eu preciso descolar um dinheiro, descolar um celular. Vou passar o ano novo em casa. Eu tô de saidinha da cadeia e tô precisando arrumar um celular aí. Descolar uns baratinhos, tá ligado? Ligado. Tô sem uma mochila. Preciso de uma mochila também e tal, pá. Ah. Ué. O cara saiu vazado. Não posso nem... Não posso nem trocar uma ideia que os caras saiam mil, velho. Não é o dele que eu quero, não. É do meu suor, mano. Você é louco. Ah, e aí, mano? Fechou. Tá. Não sei qual é que é a pegada. Tô de saidinha, né, mano? Vou passar o ano novo aqui. Nem sei o nome dessa praça aqui, mano. Qual é o nome da praça aqui? Praça Santo Eduardo. Tô na Praça Santo Eduardo aqui. Fechou? Vou ver se eu consigo catar uma grana por aqui mesmo. Fechou? Acabei de sair do bagulho. Vou levantar logo o dinheiro antes que alguém ver, tá ligado? Tô de saidinha mesmo, papai. Vou catar uma moeda. Ah!